E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer mais um videozinho aqui pra vocês. Esse vídeo aqui é pra falar sobre esse expectorante, né? Conhecido aí como xarope. Meu, ele é muito bom. Esse daqui, ele é antialérgico, antitossígeno. Então, pra quem tá tossindo bastante, pra quem tá com esses problemas aí de tosse, né? Tanto tosse seca, como tosse com catarro. O ideal é que você procure realmente aí o posto de saúde mais próximo, ou até mesmo hospital. Faça alguns exames. Mas se você já tem a certeza que é de uma gripe comum, eu indico esse aqui, ó. Speck. Expeck ou Speck. Ele é um expectorante muito bom, cara. Eu tava com uma tosse, né? Eu vim de uma gripe, né? Comecei com dor de garganta. Tá com a garganta bem irritada, tosse, tosse, tosse. E aí eu decidi comprar esse daqui, ó. Speck. Ele é cloridrato de oxamazina, iodeto de potássio, benzoato de sódio e guainfenizina, tá? Não contém açúcar. Ele é antialérgico, antitossígeno, tá bom? Ele é muito bom. Você vai pagar aí na média de 13 a 15 reais, tá bom? Qualquer farmácia você encontra ele. E aí, ó. Contraindicado pra pessoas sensíveis aos componentes da fórmula. Pacientes sensíveis ao iodo. Ou que apresentam insuficiência respiratória. Qualquer que seja o grau. Afecções hepáticas e renais graves, tá bom? Lembrando que tem que manter fora do alcance de crianças. E é isso. Essa é a minha dica. Esse daqui é muito bom. Ele faz sua tosse parar de verdade, tá bom? Essa é uma dica aí pra vocês. É isso. É isso.